E, Alain, até voltando até o assunto de globalização e línguas, o inglês já foi a língua que mandou e ainda é, eu acho que é a língua que manda, mas falam que o futuro é do mandarim. Você acredita nisso? Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, porque já está muito estabelecido, muitas coisas, muitas estruturas muito bem claras. É claro que se houver algum colapso do dólar ou então colapso da indústria cultural americana, talvez em algumas décadas você comece a ver uma influência maior do mandarim. Mas ainda assim você tem que ver uma questão de proximidade, de linhas, da linha genealógica das línguas. É mais fácil para o brasileiro aprender uma língua germânica como a inglês ou então outra latina, como espanhol, francês, do que uma de ideogramas como o mandarim, o japonês. É uma outra estrutura lógica. Eu acho bem interessante como as línguas criam formas de pensar diferente. O português adora vírgula e fica adicionando ideia dentro de ideia. As ideias nunca terminam, você começa num ponto, nunca termina, vai para outro ponto no final. Nossa, principalmente os seguidores do canal, eles colocam vírgula, vírgula. Você está lendo um negócio, não para para respirar. Exato. Eles que estão aqui. A apresentadora do canal também, ela vai impor um assunto assim. Teve um assunto que eu me lembro que estava comentando lá e nunca sempre fechou, mas tudo bem, acontece. Ótimo, ótimo. Somos brasileiros, sabe? Viemos de um país tropical, bonito por natureza. A gente pensa assim. Alto contexto. Exato. Agora, um pensamento mais em inglês, lembra muito a escrita acadêmica. Abre, frase, ponto. Outra, ponto. Então, o carro é azul, azul é minha cor favorita. O brasileiro, o carro é azul e que é a minha cor favorita. Eu aprendi a gostar desde pequeno. Vai, vai, vai adicionando ideia. E é legal isso. Você começa a perceber que tem formas de pensar diferente. Traduzir texto em francês é horrível. Ler texto traduzido em francês é horrível. Falam que alemão é fácil. Eu não sei. Mas falaram que alemão é fácil de aprender porque parece muito com a construção do português. Você conhece de alemão? Não. Eu ouvi dizer que é razoavelmente difícil porque eles gostam também de misturar 20 mil palavras para criar uma só. Sim. E isso pode ser um pouco complicado. Mas talvez seja mais fácil para quem sabe inglês porque é uma mesma base. Ah, então. Eu sei que eu já ouvi muito falar que quem quer aprender qualquer outra língua aprendendo o alemão facilita porque ele dá muito a base. Ele é a ponte entre... Não sei. Alguém aqui sabe falar alemão? Bom, então os seguidores que me corrijam se eu estiver errado deixem aqui nos comentários e me respondam. Você entendeu direito? Eu tive um colega da Letras que para pegar mais línguas da base latina ele foi direto para aprender latim. Ele foi da parte de linguística discutir latim. Meu, eu amo latim. Poxa, então. É porque o latim você aprendendo latim você tem uma noção de onde surgem as variações. Três quartos do italiano ali já está pronto. Metade do francês já está pronto. Ah, eu acho lindo. É, já pega um negócio já pegou todo o Mediterrâneo ali mais para o ocidente. Mas mesmo assim, as línguas latinas as flores do lácio. Então tem isso também alemão algo razoavelmente próximo do holandês do inglês aí talvez tenha uma mesma base ajude. Mas você pensa de maneiras diferentes com cada língua. Fico pensando como que vai traduzir a nossa forma de observar a sociedade de pensar a sociedade de pensar de modo geral para ir para o mandarim. Eu não tenho experiência não sei se tem tanta diferença ou não mas eu imagino que tenha. Eu imagino que tenha muito. Então eu não sei se dá para fazer isso voltando ao ponto original É que tem gente que vincula muito a quem manda no comércio. Uma vez que a China cresceu porque tem aquela eu tive uma conversa com quem que foi? Eu tive uma conversa com um amigo recentemente falando que o grande truque da China foi ter fechado o país muito tempo para não comercializar com ninguém de fora aí ele fomentou a indústria nacional ele cresceu a indústria interna o comércio interno para depois foi com um colega lá do MBA para depois abrir as portas tanto que assim a estrutura trabalhista jurídica é um caos é mas comércio não tem ninguém que melhor do que o chão de fábrica do mundo é o chão de fábrica do mundo mas acho que é mais uma lembra mais na verdade um pouco o que a gente fala modelo desenvolvimento coreano japonês onde você na verdade abre um pouco as fronteiras para vir em empresas tentar pegar o know-how você manda a gente para fora para aprender tentar alcançar paridade de conhecimento e você tenta desenvolver as empresas internamente inclusive com pirataria de conhecimento os japoneses já fizeram isso há muito tempo atrás os coreanos também os chineses notórios por hoje em dia mas a partir do momento que você começa a chegar na paridade começa a também poder fomentar o desenvolvimento dessa tecnologia ali de repente não precisa mais nada porque já está na paridade mesmo então um, dois, três países é isso e começa a tentar alcançar mais novos mercados mesmo é o carro chinês é o carro chinês que antigamente na década de 80 o carro coreano era mal visto hoje em dia Hyundai e outras marcas são muito bem vistas talvez já tivemos não sei se você pode falar de marcas assim pode fica à vontade talvez no passado carros chineses eram muito mal vistos no Brasil hoje em dia já está melhorou muito a imagem a Suzuki é japonesa né Suzuki é japonesa também já foi mal vista nossa eu tive um Suzuki eu tive um grande vitário que eu apaixonei nossa era conforto o Renan vai me xingar a hora que ele ouviu o podcast mas eu apaixonei no Suzuki no Gran Vitária pararam de trazer aqui para o Brasil porque não compensava montar aqui a gente tem algumas peças que necessariamente tem toda aquela questão de tratado internacional que a gente estava falando tem algumas peças que tem que ter tem que serem usadas aqui da indústria nacional para trazer porque senão encarece muito a gente tem o desenvolvimento da indústria nacional de carros a gente tem diversos carros mas é aconteceu com as minhas montadoras a gente desenhou a gente achou solução da injeção eletrônica para o carro a álcool a gente desenhou vários carros populares a gente desenhou tudo a gente tem todo esse know-how mas não tinha uma empresa nacional então era na Fiat era na Ford etc e agora que a situação para a indústria no Brasil é um pouco mais complicada por diversos motivos mas você pode pensar em valor da mão de obra com certeza mas não somente isto políticas industriais que às vezes poderiam proteger mais nossa indústria alguns até falariam construção de uma campeã nacional mas a ideia temática de campeã nacional sempre é muito complicada porque tem muitos muitos riscos principalmente pensando em corrupção mas campeãs nacionais deram certo no Taiwan e na Coreia então fica meio complicado discutir foi todo mundo embora para o Uruguai a gente tem know-how a gente tem capacidade a gente teve as plantas a gente só não tem o que que prejudicou isso a carga tributária o que que fez eles irem embora assim carga tributária sempre é um problema claro eu entendo mas às vezes superestimam muito o peso da carga tributária eu entendo numa visão ortodoxa da economia não é tão para ser superestimado o problema é grande nessa visão sobre economia mas eu entendo que às vezes a sociedade precisa entender e talvez isso seja também novamente razoavelmente polêmico mas eu entendo que a gente tem que pensar que alguns setores podem ser estratégicos o famoso discurso do setor estratégico então que a sociedade subsidia o desenvolvimento de certos setores talvez não automotivo mas talvez sim você fala de ter aliança com o Estado ou não? sim eu falo disso eu falo de então fale abertamente de ter panelinha com os executivos do Brasil a ideia de campeão nacional tem um pouco esse risco exatamente esconder dinheiro é superfator é um tema espinhoso é que você foi sutil em falar corrupção e eu preciso deixar as coisas eu cheguei a falar abertamente corrupção mas você foi sutil é é um risco eu entendo mas num atual momento onde atual momento é difícil né numa situação atual onde você vê a queda das redes logísticas globais onde você tem dificuldade pra produção de carro porque falta chip e porque é só produzido na Samsung na Coreia na Taiwan na TSMC você tem um gargalo de produção numa área específica e os tratados internacionais também são feitas por aquela peça que nem a gente tem um tratado com Israel se eu não me engano também tem essas questões muito específicas e aí fomenta uma parte do carro a outra parte não e não tem se falta chip se tá com o carro pronto e não consegue sair com ele andando e aí você pensa pô talvez seja legal ter uma empresa dessas aqui no Brasil uma produção sei lá uma parceria com a Google Foundries só pra produção mesmo desenvolvimento dos nódulos e tal beleza legal mas isso custa a TSMC é liderança global hoje mas teve 30 40 anos de subsídio estatal e hoje em dia tá à frente de uma Intel uma Samsung de uma Supermicro tipo assim então o problema que fez as montadoras saírem foi a falta de relação internacional você acha tratados pode ser de facilitar a importação a gente se inseriu nas cadeias globais de produção sem ter tanto foco na defesa do que a gente tinha construído já tudo bem muita ineficiência talvez muita coisa que morreu aqui tivesse que morrer porque num cenário global não é competitivo até entendo mas tem empregos tem a necessidade produtiva de repente você tem uma demanda ali imagina carro usado alã do céu subiu pra caramba hoje em dia não existe mais carro de 30 40 mil antigamente você falava em carro você falava carro não é investimento porque ele necessariamente desvaloriza imagina meu carro é de 2015 e tá mais caro do que na época que eu comprei eu reclamei do meu pai que ele recebeu de um cara lá que tava devendo pra ele um carro eu falei pelo amor de Deus não faça isso desvaloriza eu falo eu falo 50% ele revendeu o carro com lucro eu falei trouxa sou eu então e assim e é uma coisa que você acompanha a realidade você ainda é mais estudioso ainda na área e aquilo que a gente volta a falar não tem como ter uma previsibilidade e a pandemia veio pra escancarar isso pra todo mundo uma arritmia nas cadeias globais você tem um coração que tava tudo em ciclionia é exato depende agora deu um choquezinho tá tudo ah agora tem muita demanda e pouca capacidade de carga não agora tem muita capacidade de carga mas pouca mas pouca demanda é primeiro eu vou e aí Obrigado.